Oi, gente! Você sabia que a maioria dos alunos tem dificuldade de fração? É isso mesmo! Quando está resolvendo uma atividade de matemática, parece fração, todo mundo já faz assim, ah, giz, fração? Ah, mas então você precisa acabar com essa dúvida. Por isso eu vou convidar você a assistir essa aula. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no meu canal. Eu sou a Giz e antes de iniciar a explicação sobre operações de adição e subtração com frações, eu quero pedir para você se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito ainda e ó, deixa um joinha aí para mim. Ok, gente? Gente, então, a fração, a adição e a subtração com fração, ah, a fração no geral, é um conteúdo que os alunos querem fugir. Eu não sei o que acontece, chegou lá exercício que tem fração, todo mundo já fala, ah, pode fazer por decimal, quer tentar se esquivar de algum jeito. Mas, gente, não é difícil fazer operações com frações? É simples, ainda mais nesses primeiros casos que eu trouxe aqui, em que o denominador é igual. Aí é tranquilo, tranquilo. Quer ver? Ó como é que faz. Você se lembra do que é uma fração? O que é o numerador e o que é o denominador? Eu vou deixar uma aula aqui para você, que foi a aula em que eu fiz toda essa introdução e expliquei todos os detalhes, tá bom? Mas só lembrando rapidamente, o número que fica em cima é o numerador e o número que fica embaixo é o denominador. O número que fica embaixo, que é o denominador, ele indica em quantas partes do todo foi dividido. Vamos pensar num bolo. Se aqui eu tenho quatro, quer dizer que o meu bolo foi dividido em quatro pedaços. Ou uma pizza bem deliciosa, com bastante queijo. E esse número que está em cima, ele indica quantos pedaços foram comidos, tá bom? Então, sempre assim. É a parte e aqui é o todo em que ele foi dividido, em quantos pedaços foi dividido. Bom, então para fazer aqui, sem ficar fazendo os desenhos, porque o objetivo desta aula é ser mais a maneira prática, tá bom, gente? Fazer os cálculos direto. Quando eu tenho, então, adição e subtração com frações e os denominadores são iguais, basta eu fazer o quê? Mantenho o denominador, que é o mesmo, tá bom? E somo ou subtraio os numeradores. Simples assim. A regra é esta. Marca bem no seu caderno aí, marca bem grandão. Se o denominador está igual, mantém-se o denominador e somo ou subtraio os numeradores. Então, olha aqui. 2 quartos mais 1 quarto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou manter o denominador, que é 4, e vou somar os numeradores. 2 mais 1 são 3. Então, somei, são 3 quartos. Tranquilo? Olha essa aqui. Denominador está igual, então eu vou manter o denominador, que é 13, e vou subtrair agora, porque aqui tem uma subtração. 5 menos 1, 5 menos 1 são 4. Pronto. Fiz a operação que estava indicada ali para mim. Olha a última que eu trouxe agora. Eu trouxe a subtração junto com a adição já, para a gente praticar essa expressão. Então, o que eu vou olhar? Denominador? Denominador está igual. Olha que maravilha. Está 4. Mantenho o denominador, tá bom? E aí, eu vou fazer a operação na ordem que ela está aparecendo, na ordem da leitura. Então, eu vou fazer 7 menos 3. 7 menos 3 são 4. 4 mais 9, 4 mais 9 são 13. Então, aqui eu vou chegar na fração 13 quartos. Tá bom, gente? Então, simples assim. Eu não vou abordar aqui nessa parte da explicação a parte de fração própria, imprópria, aparente, porque eu já expliquei na aula também, que você vai encontrar o link na descrição. Tá bom? Tem todos os detalhes. Assim como eu também vou deixar a indicação da aula na qual eu expliquei sobre transformar fração em um número misto. Tá bom, gente? Agora, eu quero ver você tirar todas as suas dúvidas em relação ao conteúdo de adição e subtração com denominadores diferentes. Essa sim é a pedra no sapato dos alunos. Vamos lá? Gente, olha o exemplo que eu trouxe agora. Com denominadores diferentes. Gente, o que eu já ouvi muito dos alunos ao resolver um tipo de questão assim, uma atividade? Eles fazem assim, ó. Já ouvi falando, tá bom? Soma 4 mais 6, que vai dar 10, né? Vamos colocar aqui só para você lembrar. Depois eu apago. Que vai dar 10. E 1 mais 2, que vai dar 3. Então, eu já ouvi isso, que para somar duas frações cujos denominadores são diferentes, basta somar assim e pronto. Não, gente. Presta muita atenção, que não é assim que se faz quando o denominador está diferente, tá bom? Ó, vou marcar um tão x aqui em cima para você se lembrar e não cometer esse erro, tá bom? Então, como que eu vou fazer quando os denominadores estão diferentes? Você vai ter que encontrar um denominador que seja comum a 4 e a 6. Então, você vai ter que pensar lá naquelas aulas de múltiplos. Qual é o múltiplo de 4 que também é múltiplo de 6? O menor deles, tá bom? O primeiro que aparece lá naquela lista dos conjuntos dos múltiplos é o nosso denominador comum. Mas para isso, você sabe o que eu faço? Para isso, eu faço o MMC. Aquele processo prático que eu já ensinei para vocês. Ó, eu preciso fazer, então, o MMC dos denominadores. Quais são os denominadores? 4 e 6. Bom, vou fazer o MMC de 4 e 6. Ah, tá fácil. Tô pensando lá dos múltiplos, na tabuada, ó. Tem gente que tem habilidade e faz direto. Mas caso você queira fazer todo o processo, vou explicar aqui, ó. Presta atenção. 4 e 6. Então, eu vou encontrar aqui qual é o número primo que divide pelo menos um dos dois. Aqui eu consigo dividir por 2, já que os dois são pares, não é? 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3, ok? Agora, ainda, eu posso colocar o 2, porque o 2 aqui, ó, dá para dividir por esse 2. 2 por 2 dá 1, 3 por 2 não dá. E aí, eu coloco o e-mail, coloco o número quebrado com decimal? Não, sempre ali eu tô trabalhando com o número inteiro. Então, eu abaixo o 3 nesse caso que não dá. Agora, dá por 3, aqui eu abaixo o 1 e 3 por 3 dá 1. Muito bem. E aí, como que eu vou encontrar esse tal desse MMC? Agora, é só multiplicar, ó. 2 vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12. Então, quer dizer que o MMC, o denominador comum ao número 4 e ao número 6, é o número 12. E agora, qual que é o próximo passo de resolver, então? Agora, nós vamos, então, escrever uma nova fração. Então, a fração 1 quarto, ela vai ser escrita uma outra fração que é equivalente a ela, porém, o denominador agora não vai ser 4 mais, vai ser 12. Então, olha aqui como vai ficar. Então, vai ficar 12, que é o meu novo denominador, tá bom? Porque é o denominador comum. E mais, no lugar do 6, eu também vou pôr 12 agora, porque eu encontrei o denominador comum. Ah, então, agora tranquilo, né? Põe 1 aqui e 2 aqui. Não. Agora, você tem que pensar no processo de equivalência, gente. Porque, olha bem, a fração, vamos explicar bem direitinho aqui o processo pra vocês. A fração era 1 quarto, não era isso? Aí, eu não encontrei que o denominador comum ao 4 e ao 6 tem que ser o 12? Então, eu tenho que escrever uma nova fração com o denominador 12. Por isso que eu falo, eu tenho que escrever uma fração equivalente. Mas agora, desse 4 pra ter virado 12, que operação que eu fiz? Eu fiz multiplicado por 3. Então, da mesma forma que eu multipliquei o denominador por 3, eu preciso multiplicar o numerador por 3. Então, aqui vai dar 3 dozeavos, tá bom? Então, isso aqui que eu fiz se chama fração equivalente. Marca aí no seu caderno. Fração equivalente. Que eu tenho que fazer esse processo aqui pra eu conseguir fazer operação com fração. Ai, Giz, toda hora eu tenho que fazer tudo isso aqui. Não, gente, você vai praticando, você vai pegando o jeito, faz tudo rapidão, tá bom? E agora? Então, vamos lá. Eu já sei que o 4 pro 12, eu sei que eu fiz vezes 3, que tá aqui. Então, ali virou 3 também. Então, eu sempre falo assim pros alunos, eu faço direto, tá? Eu não fico fazendo aqui do ladinho, não. Faço direto, que já poupou nosso tempo. Agora, vamos tentar fazer essa direto? Ou será que a gente vai fazer um processo longuinho aqui? Vamos fazer mais essa no longuinho, né? Então, ó, 2 sextos. 2 sextos era a minha fração. Só que eu precisei escrever essa fração com o denominador 12. Mas e agora? O que eu fiz com esse 6 pra ter virado 12? Eu fiz uma multiplicação por 2, tá bom? Lembre que sempre o processo de fração equivalente eu tenho que multiplicar, ou então eu divido, tá? Aqui, no caso, tá multiplicando porque aumentou, né? E aqui, então, automaticamente eu também multiplico por 2, que vai ser 4. Então, aqui vai ser 4. Bom, olha lá o processo. Vamos relembrar que no outro eu não vou ficar explicando detalhado assim, não. Tá? Você vai já pegar o jeito e resolver aí rapidão. Ó, fiz o MMC, que eu tinha que encontrar quem era o denominador comum ao 4 e ao 6, que eu pensei lá nos múltiplos, tá? Quem era o múltiplo, o primeiro múltiplo que era comum ao 4 e 6, que era o nosso MMC, que eu fiz aqui o processo e deu 12. Aí, depois que eu achei quem era esse denominador comum, eu fui lá e encontrei a fração equivalente com aquele denominador 12. E agora? Agora, simples, eu já não tenho o denominador igual. O que eu faço quando o denominador tá igual? Eu mantenho o denominador que se repete e eu somo os numeradores. Então, eu vou somar 3 mais 4, 3 mais 4, 7. Então, quer dizer que o resultado dessa nossa conta é 7 e 12 avos, e não 3 décimos, que eu não tinha falado no início, que eu já vi casos. Certo, gente? Então, marca aí que essa aqui é a nossa resposta. E aí, tem muitos vídeos também na internet que eles falam pra vocês do macete. Olha aqui que rápido que é o macete. Então, a fração é 1 quarto somados com 2 sextos, ok? Então, o macete que você vai encontrar, eu também já vou explicar pra vocês, que é válido quando nós temos duas frações assim, tá bom? Você vai fazer assim, ó, presta atenção. Você vai multiplicar os dois denominadores, 4 vezes 6, que são 24, ok? E aí, você vai multiplicar, eles falam o processo borboleta, tá bom? Que você faz assim, ó, você multiplica esse com esse, 1 vezes 6, que vai dar 6, e você multiplica esse com esse, 2 vezes 4, que vai dar 8, tá bom? E aí, você soma 8 mais 6 dá 14, sobre 24. Ué, mas por que que não deu igual o meu, que eu fiz naquele processo do MMC? Mas você consegue ver que se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou chegar no mesmo resultado que tá aqui? Tá? É que aqui, como foi feita a multiplicação direta, né? Eu não encontrei o menor múltiplo comum. Eu fiz direto. Então, se eu dividisse cada item aqui por 2, que seria a metade, eu encontraria a fração 7 dozeavos, que foi a mesma que eu encontrei aqui. Tá vendo como esse processo aqui é bem mais rápido, né? Então, marca aí, porque caso você tenha gostado desse jeito aqui, né? Você pode fazer por esse daqui quando você tem os dois, as duas frações. Tá bom? Combinado? Agora, vamos fazer mais exemplos? Vamos lá? Gente, olha ali o exemplo agora. Nós vamos fazer a subtração, então, com as frações. Presta bem atenção. Denominador tá diferente. Então, significa que eu tenho que fazer o MMC. Pensa lá. Qual vai ser o denominador comum entre o número 2 e o número 7? Pensa nos múltiplos do 2 e do 7. Qual é o primeiro múltiplo que se repete? Ah, você não gosta muito de fazer aquele processo prático? Você poderia pensar assim, então, gente, ó. Vou fazer um outro jeito. Vou dar aqui todas as possibilidades para que você possa entender esse conteúdo. Tá bom? Você pode pensar assim. Ah, os múltiplos de 2 e os múltiplos de 7. Aí você vai fazer a lista dos múltiplos de 2 e dos múltiplos de 7. Então, aqui do 2. O conjunto, então, dos múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E eu sei que os múltiplos são infinitos. Tá bom? Ó, que bom! Já lembramos o conceito de múltiplo. E agora os múltiplos de 7? Os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28. Opa, parece que já repetiu. Quem é que tá repetindo nas duas listas de múltiplo? O 0, é claro que vai se repetir em todos, porque 0 é múltiplo de todos os números. Mas eu nunca vou usar o 0 ali no processo de MMC. Tá bom? No processo de denominador diferente. Então, quem que é o primeiro número que tá se repetindo? O primeiro número que se repete, ó, é o 14. Então, quer dizer que o MMC entre 7 e 2 é o 14. Tá bom? Como aqui, no caso, gente, os dois são números primos, era só ter multiplicado. 2, 7, 14, já achava quem é o denominador comum a eles. Beleza? Olha agora. Lembra do processo? Agora eu falei que eu não vou fazer mais todo aquele detalhe. Aí, então, eu sei que o denominador comum é 14. Eu venho aqui e escrevo 14, que vai ser a minha nova fração, não é? E aí, eu vou fazer aquele processo de equivalência. Ó, era 2. Eu fiz virar 14. O que que aconteceu? Que operação que eu fiz? Eu multipliquei aqui por 7. Automaticamente, eu multiplico aqui por 7 também. Tá bom? Então, vai ficar 1 vezes 7, 7. Então, quer dizer, ó, que 1 meio é equivalente a 2 sétimos. Frações equivalentes. Certo? Ó, tá com dúvida? 1 meio é equivalente a 2... Opa, 2 nada, gente. Eu pensando no 2. É equivalente a 7, 14. Aí, o que que aconteceu? De 1 pra 7, eu fiz vezes 7. 2 vezes 7, 14. Perfeito. E agora aqui, do 7 pro 14, eu fiz vezes 2. Então, aqui, eu também multiplico por 2. 3 vezes 2 são 6. E agora, gente, pra eu finalizar aqui, então, essa expressão, eu mantenho o denominador, que ele está igual, e subtraio os numeradores. Cadê? 7 menos 6, 7 menos 6 são 1. Então, aqui, eu tenho que é 1, 14 alvos a resposta daquela minha expressão. Ok? E aí, você tá se perguntando aí. Ô, Gisele, que processo borboleta? Como é que faz? Vai dar pra fazer também na subtração? Vamos tentar? Vamos conferir pra ver se vai chegar no mesmo resultado? Então, ó, a minha conta lá é 1 meio, aí menos 3 sétimos. Então, o processo da borboleta lá. Eu multiplico os dois aqui, que vai ser 14. E faço aqui a asa da borboleta, ó. Um pra cá e o outro pra cá. Aí, faço a cabecinha da borboleta. E ela não tem 5 antenas, né, Gisele? Ela tem 2 anteninhas assim só. Ó, eu querendo inventar. A borboleta, que bonita. Tá bom, gente? Então, vai fazer. Sempre o começo daqui, tá? 1 vezes 7 são 7. 2 vezes 3 são 6. Olha a operação, é menos. E agora? Dá 14. 7 tira 6, dá 1. E aí? Deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado, gente. Então, quer dizer que é possível da gente fazer também, quando eu tenho a subtração, então, de duas frações. Daí dá pra fazer pelo processo da borboletinha. Bem bonitinho. Ok? Agora eu vou colocar mais frações, pra que a gente possa fazer mais um exemplo. Vamos lá? E aí, gente? Olha o outro que eu trouxe. É outra expressão agora. Eu trouxe com 3 frações. Vamos fazer? Olha pro denominador. Denominador tá diferente. Então, eu tenho que fazer um denominador comum. Não encontrar um denominador comum. Não fazer. Qual é o denominador comum? A 12, a 4 e a 8. Você consegue pensar aí já? Ou vamos fazer o processo lá do MMC no processo prático? Vamos fazer o processo prático nesse daqui? Então, eu vou encontrar quem é o MMC entre 12. Cadê a ordem? 4 e 8. Vou escrever na ordem, né? Porque não fica errado. Aí, não é que vai ficar errado, gente. Aqui, eu gosto de seguir a ordem ali. Tem mania. Ó, 12, 4 e 8. Então, vamos tirar o MMC. Primeiro número primo que divide pelo menos um deles. É o 2. Então, vai dar 12 por 2 dá 6. 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. Se você tá confuso nesse processo de MMC, tá, gente? Eu vou deixar a indicação pra você que tem uma aula que eu expliquei todos os detalhes. Procedimentos, assim, bem detalhados. Tá bom? Agora aqui, dá pra dividir por 2, já que todos são pares. Então, vai dar 3. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Certo? E agora? Dá por 2 de novo. Ó, que maravilha. Então, vai dar 3. Vai dar 1. Eu abaixei o 3 porque 3 não dá pra dividir por 2. Não dá uma divisão exata, tá bom? E 2 dá 1. Aí, dá por 3. 3 por 3 dá 1. Dá 1 e dá 1. E aí, pra eu achar o resultado do MMC, eu multiplico todo mundo aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, quer dizer que 24 é o denominador comum a esses três números aqui. Só pensa na tabuada. Pensa na tabuada do 12, na tabuada do 8 e na tabuada do 4. O primeiro número que vai se repetir, né, nas três tabuadas é o 24. Por isso que ele é o denominador comum. Então, eu vou fazer lá aquele processo. Vou escrever 24 pra cada fração, que é o meu novo denominador, porque ele é o comum. E aí, eu faço o processo de equivalência. Vamos fazer direto esse, ó. De 12 pra 24, foi feito vezes 2. Então, aqui eu também multiplico por 2. 3 vezes 2 são 6. Tá bom? De 4 pra 24, eu fiz vezes 6. Então, aqui eu também multiplico por 6, que vai dar 6. E aqui, gente, 8 pra 24 vai ser vezes 3. Então, aqui 1 vezes 3 são 3. E agora, olha, eu deixo toda hora de escrever o sinal de igual. E agora, o que eu faço? Eu mantenho o denominador, que se repete, que é o 24. E eu somo os numeradores. Somo e subtraio, né? Depende da minha operação que tá lá. 6 mais 6 são 12. 12 tira 3. 12 tira 3 são 9. Então, aqui eu chego na fração 9, 24 avos. Tá bom? E aí, chegando nessa fração, é possível de ser simplificada? Será que eu consigo encontrar um número que divide o 9 e um número que divide o 24 ao mesmo tempo? Tem, não tem? Que número é esse, gente? Esse número é o 3. Eu posso dividir os dois aqui por 3. E quanto que vai dar? 9 dividido por 3 dá 3. E 24 por 3 são 8. Então, quer dizer que o resultado da minha conta, já com o resultado simplificado, né? Que bonitinho que eu cheguei e fiz até a simplificação já. É 3 oitavos. Certo, gente? Então, você viu como não é difícil fazer as operações de adição e subtração com fração? Não é, gente. É um pouquinho longo o processo, tá? Mas a partir do momento que você pega o jeito, como a gente fala, aí você vai fazer todos assim, rápido. E não vai ter medo mais de fração. Não é? Bom, então eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido a explicação, tá? E se você gostou, ó, deixa um joinha aí pra Giz. Dá uma força aí pro canal da Giz. E se inscreve no canal também, porque aí você pode receber as notificações das aulas que eu publicar. Ok? Então, até a próxima aula, gente. Tchau! 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 Tchau!